A ex-presidente Dilma Rousseff foi declarada nesta sexta-feira visitante ilustre de Monte Videl em um ato conduzido pelo prefeito da cidade, Daniel Martínez. A condecoração foi otorgada a Dilma como reconhecimento pela relevância de seu papel como mulher e como lutadora, disse Martínez na cerimônia. Ele ainda afirmou que é uma alegria o fato de ter a responsabilidade da nomeação de Dilma como visitante ilustre e ressaltou seu entusiasmo no Twitter, onde publicou uma foto com a ex-presidente, dizendo que é um prazer recebê-la na cidade. Dilma visitou Monte Videl para participar de um ato da maior central sindical do Uruguai, o PIT-CNT, batizado como uma jornada internacional em defesa da democracia e contra o neoliberalismo. Além da passeata, a ex-presidente apresentou uma conferência intitulada Eu Defendo a Democracia, na sede da Frente Ampla, com a Lisão Governamental Uruguaia.